Olá, bom dia, meu nome é Carlos Silva, bem-vindos a mais um vídeo sobre xadrez. Neste vídeo vamos ver uma partida minha contra o Fritz14, um software bastante poderoso. Mas este jogo não foi um jogo convencional, foi um jogo Fischer, ou seja, em que a posição das peças foi sorteada, conforme vocês podem ver na imagem à vossa frente. Esta imagem na realidade não foi sorteada agora, mas surgiu numa partida Fischer que ocorreu no torneio Arco da Velha, disputada há uns meses atrás, aqui em Ponta Delgada, nos Açores. E eu resolvi jogar uma partida lenta com esta posição de brancas contra o computador. Como o computador tem um poder de jogo muito superior ao meu, decidi fazer uma pequena batota. Ou seja, eu posso fazer rock, segundo as regras de Fischer, e o computador não pode. Claro que o Fritz14 não faz a mínima ideia de como é que se faz rock nesta posição. Então, depois de eu rocar, esta posição tem esta curiosidade, permite ao jogador começar o jogo com rock, o computador respondeu C5, um género de uma siciliana Fischer. E eu respondi cavalo para G3, porque nestas posições Fischer é muito importante que se fortaleça os peões em volta do rei. Qualquer forma, desenvolver os cavalos é sempre uma prioridade em qualquer tipo de jogo de xadrez. Aqui as negras responderam D6, e eu respondi D3, que é o melhor lance, uma vez que contribui para o controle do centro e abre também linhas de ataque para a dama e para o bispo de casas negras. Aqui, depois de quase 11 minutos de reflexão, o computador joga B5, e este lance é muito interessante, uma vez que abre a coluna onde está uma das torres. E eu, depois de 3 minutos, decidi jogar B4. No entanto, este lance não era o melhor, o computador nem sequer considera esta resposta, e aqui o melhor era jogar já E4. Depois de B4, o frito se tomou em B4, e eu tomo em B4 também. Era necessário que eu tomasse em B4, antes que o computador fortalecesse o peão com o lance A5. Depois de bispo por B4, a máquina demorou 16 minutos para efetuar o próximo lance. E o próximo lance foi F6. Este lance é estranhíssimo. E eu não consegui perceber muito bem porque é que o computador joga isto. Mas o que é certo é que jogou F6. Eu aqui jogo cavalo para B3. Eu nesta posição estou em vantagem ainda. Aqui, bispo de A2 ainda era melhor. Mas eu joguei cavalo para B3, desenvolvendo assim o outro cavalo. As negras prosseguiram com o cavalo para F7. Como vocês veem, é muito importante o desenvolvimento dos cavalos. E eu aqui jogo F4. E a minha vantagem baixou de 6 para 3 décimas. Eu joguei isto porque este lance controla duas casas ao cavalo negro. E além disso, abre também linhas de ataque para a torre em F1. Aqui as negras responderam bispo para P6, cheque. E eu fiquei indeciso entre o que é que havia de responder e optei por desviar o rei para H1. O computador prefere tapar com D4 ou com E3. Mas eu prefiro rei para H1 porque não quero ficar com o centro comprometido. Lógico que este lance dá esta diagonal toda ao bispo. Mas não me parece que as negras consigam tirar proveito disso. Aqui o frito se respondeu com G6. E o jogo E4. É fundamental controlar o centro do tabuleiro. O computador continua com o cavalo para C7. Cá está o desenvolvimento de outro cavalo. E eu aqui preciso desenvolver este bispo de casas brancas. E eu tinha que jogar para qualquer sítio. Eu desenvolvi o bispo para E2. Eu não gostei da ideia de desenvolver o bispo para F3 porque tapa o raio de ação da torre. E além disso o bispo em E2 apoia um eventual C4. Então depois de bispo para E2, seguiu-se bispo para D7. Eu aqui joguei dama para B2. O lance mais forte era F5 que eu joguei na jogada seguinte. Claro que dama para B2 também visa entrar em jogo por aqui. O computador jogou rei para D7. Isto é um lance muito estranho. Uma vez que auto prega o peão em F6. Mas eu não tenho maneira de tirar a contrapartida dessa pregagem. E então aqui jogo F5. E aqui a posição está igual. O bispo para D2 era ligeiramente vantajoso para mim. Eu joguei F5. Seguiu-se o cavalo para E5. E este bispo aqui já nada faz aqui nesta diagonal. Pelo que eu recuo o bispo para C3. Na ideia de eventualmente trocar o bispo pelo cavalo. Se este cavalo se começar a tornar perigoso. E aqui as brancas jogam dama para A6. E eu não pensei duas vezes. E fiz a tal troca. Bispo por E5. Porque este cavalo era uma das peças defensoras do rei. E além disso este lance dobra peões às negras. Depois de tomar em E5. Eu jogo F por G6. Tentando enfraquecer a guarda do rei negro. Mas isto não enfraquece nada. Um bom lance aqui era C3. Então depois de F por G6. O computador retoma. H por G6. Como vocês veem o rei negro está bem defendido. E além disso isto abre uma coluna para as negras que podem sempre levar a torre H8 com ataque direto ao meu rei. Aqui eu joguei D4. Isto é bem jogado. E por D4. Cavalo por D4. O computador leva a torre a D8. E aqui eu vou tentar ganhar um peão em B5. E de facto eu ganho um peão. Mas a posição resultante depois das trocas é um final ganho para as pretas. Então é nesta posição devia ter deixado o peão sossegado. E devia ter jogado E5. E o que Frida anunciou se quis ganhar o peão. Cavalo por B5. E seguiram-se as trocas. Cavalo por B5. Bispo por B5. Bispo por B5. Dama por B5. E o que consigo entrar dentro do controle horário. Portanto isto é o vigésimo lance. As negras também entram no vigésimo lance. E neste momento inicia-se uma semi-rápida de 20 minutos. Portanto os tempos anularam-se. E passou a ser uma semi-rápida de 20 minutos. A começar agora. Então aqui eu jogo obviamente torre por B5. O problema é que as negras têm este lance torre para D2. E um destes dois peões vai cair. Aqui eu jogo torre para C1. O computador joga torre para C8. E eu aqui nesta posição jogo C4. E o computador joga torre para C4. Eu abandonei a partida. Obviamente que eu não posso tomar em C4. Porque senão o F mate em D1. Foi um jogo muito giro. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos a mais publicações sobre xadrez. E até à próxima.